Números capítulo 8 E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Versículo 14 O candelabro ou menorá era um dos três móveis que ficavam no lugar santo do santuário. Sua função era manter o ambiente sempre iluminado. A sua significação, porém, é bem mais ampla e abrangente. Ele representa a Cristo como a luz do mundo e se expande como um símbolo do Espírito Santo, da Igreja e das Escrituras conforme está escrito. Em João capítulo 8 verso 12, Mateus capítulo 25 versos 1 ao 13, Mateus capítulo 5 verso 14, Salmo 119 versículo 105 Mateus capítulo 25 Como já estudamos, a tribo de Levi foi separada por Deus para o seu santo ofício na tenda da congregação. Mediante tamanha responsabilidade, o Senhor instituiu uma cerimônia de purificação para os filhos de Levi através de água e sangue. Além de se lavar e lavar as suas vestes, também deveriam oferecer sacrifícios e holocaustos perante o Senhor. A sua eleição deveria causar-lhes um forte senso de missão e de consagração. O Senhor os habilitaria a lidar com as coisas santíssimas conforme as instruções dadas aos gersonitas, aos coatitas e aos filhos de Merari. Não deveriam jamais mover um objeto sequer do santuário fora daquilo que o Senhor mesmo havia ordenado através de Moisés. Por analogia, podemos dizer que nós somos os filhos de Israel e nossos pastores e obreiros, os levitas para o serviço do Senhor. Semelhante à ordem dada a Israel, o Senhor nos chama para erguermos as nossas mãos sobre seus ministros, para nos unirmos a eles em cooperação e assim sermos todos úteis em sua obra. Bem como cada homem a serviço do santo ministério deve buscar viver de acordo com as prescrições divinas, em plena harmonia com a palavra de Deus e zelando pelas ovelhas de seu rebanho. Toda igreja que entende que a seara do Senhor só funciona por meio do mutualismo, irmão cooperando com irmão, é uma igreja que cresce e que dá frutos. A ação do Espírito Santo é notoriamente vista em todos os que praticam este ideal, tornando-os uma luz singular em meio às trevas de um mundo exclusivista e materialista. Há uma mensagem final a ser dada, um sonido certo de trombeta a ser anunciado, um tempo de purificação e consagração a ser obedecido. Aos observadores do santo sábado do Senhor, aos que temem e dão glórias a aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Há uma luz disponível para fins eternos. Ainda que opositores se levantem, ainda que o nosso próprio eu nos seja a nossa pior prova ou não consideremos ser aptos para o serviço do Senhor, o mesmo Deus que chamou de seu primogênito uma das menores tribos de Israel, nos chama hoje para fazermos parte das primícias que dentro em breve ele virá buscar. Ligados a Cristo Jesus, todos nós, pastores e ovelhas, marcharemos confiantes de que o retorno do nosso Senhor ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Vigiemos e oremos. Bom dia, luz do mundo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros E aí Tchau.